O programa Oeste Rural está em novo horário, todos os domingos às 8h30 da manhã, isso mesmo, uma hora mais cedo, 8h30, para você acompanhar as notícias do agro na nossa região e a opinião dos técnicos e produtores rurais. Você pediu e Oeste Rural agora é mais cedo, 8h30 da manhã, na NDTV, Record TV. Bem na hora do seu café ou chimarrão. Oferecimento, o Sesc Sescope, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo, Água Limpa Poços, Perfuração de Poços Profundos com Equipamentos de Alta Tecnologia, Ford Ranger 2023, por 276.380, só na Ford Irmãos Esperanzil e Piazza Tratores Concessionária New Holland para Chapecó, Xancherê e Abelardo Luz. Bom dia, bom dia à população de Piratuba, que ainda comemora e anda rindo à toa com a inauguração, esta semana, pelo Grupo ND de Comunicação, da maior usina de energia solar do país, instalada em uma área de 4 hectares e investimento de 14 milhões de reais. O local de instalação da usina não foi escolhido por acaso. Técnicos da empresa responsável pela obra analisaram o mapeamento feito por um programa de computador da incidência de raios de sol nos últimos 40 anos e identificaram que Piratuba está em um dos melhores pontos de radiação solar do estado. O principal é passarmos a mensagem de que a comunicação tem que estar inserida nesse contexto também dessa produção, do setor e uma indústria, e passarmos a mensagem de que o empresário, o cidadão comum, enxergue essa oportunidade de que ele possa ter na sua casa, possa ter no seu empreendimento essa produção de energia, que com certeza torna ele mais auto-sustentável, mas principalmente econômico no sentido de ter capital para perpetuar a sua empresa, para enaltecer os seus profissionais, qualificação, treinamento e, claro, produtos e serviços de qualidade. 14 milhões de reais foram investidos no projeto. O nosso pensamento já é de muito tempo ligado à sustentabilidade, ligado a fazer melhor as coisas, a estar mais próximo das comunidades. Também não esquecendo o outro lado, não está indo só para o econômico, a gente está indo também para o social, para questões ambientais, que eu acho que é importante. Nós temos transmissores que ficam ligados 24 horas, então isso consome muito. Então, com essa usina, vai ser uma grande economia para nós, porque nós vamos praticamente, daqui a uns, tem um payback aí de uns 4 anos, né, praticamente já vai chegar a 100% de economia. Uma nova rede de transmissão de uso público, com 9 quilômetros de extensão, foi construída para levar a energia até a subestação da Selesc em Capinzal. A estrutura vai beneficiar diretamente 200 famílias de produtores rurais. Parabéns, então, à diretoria do Grupo ND de Comunicação, especialmente ao presidente Marcelo Petrelli, e ao Cristiano Merzazki, diretor regional do Grupo ND. E também à população de Piratuba, que agora tem mais uma atração turística, além das águas termais. E você vai ver na edição de hoje do Oeste Rural. Saiba o que a microbiologia representa para o solo. Quem irá revelar é o professor da Exalc, Fernando Andriotti. As armadilhas que estão matando e mutilando os produtores descuidados no manejo de máquinas agrícolas. E a homenagem aos colonizadores do município de Piratuba. Saiba de onde vieram e como vieram. Estas e outras notícias, agora no Oeste Rural, que volta depois dos comerciais. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo. Modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O SESC Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Água limpa poços artesianos. Realizamos a perfuração de poços de acordo com a necessidade do cliente. Contamos com equipes qualificadas e assistência técnica especializada. Elaboramos projetos para licenciamento ambiental e outorga de uso da água. Água limpa poços artesianos. Localizada na BR-282, quilômetro 538, em Cordilira Alta, Santa Catarina. Telefone 493324-4802. Beba água limpa. Lançadas nas principais feiras agrícolas brasileiras, já estão na concessionária New Holland, Piazza Tratores, as novas coletadeiras que irão revolucionar as laboras do Oeste Catarinense. Vá conhecê-las em Piazza Tratores, concessionária New Holland, para Chapecó, Xancherê e Abernardo Luz. Alô, agricultor. Eu sou o Hermogênio, gerente de vendas da Piazza Tratores Xancherê. Quem não é agricultor depende do agricultor. Parabéns pelo seu dia e eu tiro o meu chapéu. O Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó e Região cumprimenta os seus associados pela passagem do dia do colono e do motorista, responsáveis pela produção e transporte de alimentos. Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó e Região. Desde 1972, a serviço da classe produtora e fortalecendo o agronegócio. Mensagem do presidente Caio Trave. Abrimos o programa deste domingo saudando a população e telespectadores do município de Piratuba. Que desde a última terça-feira, dia 19, orgulha-se de possuir o maior complexo de energia fotovoltaica do grupo ND de comunicação. Pois conheça agora um pouco da história do município de Piratuba, de onde vieram seus colonizadores, uma homenagem do Oeste Rural ao dia do colono. A matéria foi produzida pela Eunir Malgarese para a Epagre. A caminhada desses caboclos não foi fácil. Em grandes levas de roceiros, eles partiram das chamadas Terras Velhas, região do Rio Grande do Sul, que compreende os municípios de Itacoari, Monte Negro e Triunfo. Na bagagem, traziam sonhos e cantigas e a coragem de enfrentar um mundo desconhecido, uma terra intocada. As viagens chegavam a durar até 30 dias. Vemos por terra, com carreta, né? Com três carreta, quatro juntas de boi e três mulas nas carretas, né? Com três mudanças de família, né? Então, tinha que cortar tudo por metade, por trazer pouco, por causa que não tinha lugar, né? Por trem, tinha que vir só por trem. Aquela vez não existia caminhão, né? Então, viemos por terra de uma vez. Aí, levemos 29 dias de viagem. Aí, nós viemos morar até metade da estrada, com uma caretinha com seis crianças, dois casais, quatro, dez, e mais uma vizinha que veio junto. De um lado, o Rio do Peixe, e do outro, o Rio Pelotas. Por aqui, passavam os tropeiros que saíam do sul rumo a São Paulo, transportando mercadorias e deixando suas marcas na cultura local, como é o caso da música caipira. A agroindústria da cana de açúcar foi um dos negócios que prosperou, pela facilidade de venda dos produtos como açúcar, rapadura e melado, nas estações ferroviárias e também para os tropeiros. Piratuba chegou a ter mais de 100 alambiques. Alguns sobreviveram ao tempo e se mantêm em produção até hoje, como este aqui, do produtor Manuel Loury de Azeredo. Nós lutamos desde que nós podíamos nos mover como crianças, desde criança pequena, nós toda a vida trabalhamos. Até na época era mais essa luta, era fazer cachaça, fazer açúcar. Então, nós já eram seis irmãos, então os mais velhos recolhiam a cana para casa e os mais pequenos mohiam e já preparavam as fornadas de lambicada. Eu, com oito anos, eu já fazia um barril de cachaça por dia. Nós usamos para o consumo e para alguma pessoa assim que era aceitada do médico para remédio, então a gente vende, mas a gente faz, bem dizer, por gasto e por da família. Seu Loury cultiva um profundo amor pelo que faz e por sua terra, hoje produtiva graças a muito trabalho. Pelo caminho, esta era uma passagem obrigatória, a ponte sobre o rio Uruguai, na divisa entre Piratuba e Marcelino Ramos. Aqui também os hábitos da cultura cabocla estão presentes até hoje. Descendente de imigrantes italianos, seu fioravante casou com uma filha de caboclo. É um dos mais antigos moradores da comunidade. Durante muito tempo, se dedicou à produção da cachaça, outra atividade importante no passado. Eu trabalhei até não querer mais. E estou trabalhando ainda. Meu caro velho está abandonado E os dois cansados de trabalhar Uma lenda história contada pelos pioneiros em uma data muito especial, dia do colono e do motorista a ser comemorada amanhã, dia 25. Veja a seguir. Conheça um pouco sobre a microbiologia, a vida no solo e sua importância na produção de alimentos. Depois dos comerciais Oeste Rural Oferecimento O Sesc Sescope Serviço de Aprevisagem do Cooperativismo Água Limpa Poços Perfuração de Poços Profundos Com equipamentos de alta tecnologia Nova Ranger A picape Raça Forte da Fora Esperantil E Piazza Tratores Concessionária New Holland para Chapecó, Chancherê e Abernardulos Atenção produtores Na Fora Esperantil, o mês de julho chegou com preços especiais For Ranger XLT 2023 A picape Raça Forte Por somente R$ 276.380 É isso mesmo que você ouviu R$ 276.380 Mas esse desconto é só na Fora Irmãos Esperantil Aqui ser usado vale mais Ligue 4933217500 Ou nos siga no Instagram Arroba Ford Esperantil Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa Caem todas as barreiras para o crescimento Essa é a essência do cooperativismo Modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro Muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento O Sesc Sescope Santa Catarina Não existem barreiras quando a gente se une Dia do colono e do motorista Dia de agradecer a esses valentes profissionais que nunca param Responsáveis pela produção e transporte de alimentos para o Brasil e para o mundo O abraço da Urutu Elétrica e Baterias Precisou de assistência? Ligue 33230374 Urutu socorre Detetizadora catarinense Está atuando em empresas e indústrias de alimentos Fazendo higienização para o combate à Covid-19 Ligue 33293017 Agora concursos para agricultores Detetizadora catarinense Chapecó Se você quer tornar conhecida a marca dos seus produtos e serviços Seja um patrocinador do Oeste Rural O Oeste Rural cobre mais de 120 municípios do Oeste, Extremo Oeste, Meio Oeste e Vale do Rio do Peixe Entre em contato pelo WhatsApp 988023703 O Oeste Rural Todos os domingos em seu novo horário 8h30 da manhã Na NDTV Record TV O Oeste Rural mostrou no último domingo Um compacto de matéria gravada No 18º Encontro Nacional de Plantio Direto Realizado entre os dias 5 e 8 de julho Em Foz do Iguaçu Os 50 anos do plantio direto no Brasil As Conquistas dos Produtores na Preservação do Solo e do Meio Ambiente O lançamento do livro O Brasil Possível de Herbert Bads E O Solo Ensinou De Frank Dijkstra Fundador do Grupo Batabo E outros assuntos ligados ao solo Pois esse tema também foi abordado em seminário Promovido pela Confortin Distribuidora Para produtores, técnicos, estudantes de agronomia e convidados A plateia é formada exclusivamente por técnicos interessados em ouvir As informações do professor Fernando Andriotti Doutor em Microbiologia Agrícola E membro da Academia Brasileira de Ciência Formado pela Exalc de Piracicaba Onde também é professor Ele iniciou abordando o tema A vida no solo E sua importância vegetal na produção de alimentos E a agricultura é a atividade mais primitiva do ser humano A atividade de agricultura foi o que deu ao ser humano a capacidade de estabelecer como sociedade Depois que eu voltei para a Exalc como professor Vai fazer seis anos que eu estou como docente lá A gente começa a ver na prática aparecer Produtos, questões, interesse do setor produtivo Na parte viva do solo Que é uma coisa que professores mais antigos Como a minha antecessora, a professora El Que sofreram a vida inteira para mostrar que servia para alguma coisa E agora por sorte Acho que tem que ter um pouco de sorte na vida Eu acabei de entrar e o pessoal descobriu que é super importante Então tem um mercado enorme aí Tem uma possibilidade enorme de desenvolvimento dessa parte biológica do solo É uma fração muito pequena da matéria orgânica do solo E se eu for fazer um cálculo Eu vou chegar a valores médios aí De 100 a 500 quilos de biomassa por hectare na camada 0,10 É pouquinho, né? É nada Em massa, a fração viva do solo é uma fração muito pequena O que dava a visão errada de que é uma coisa pouco importante Isso é natural Aquilo que é 0,1% do total é nada Só que esse nada é um universo altamente reativo E altamente ativo no sistema solo A gente vai ver já como é que é Aproveitamos o Coffee Break Para ouvir os organizadores desse seminário de biotecnologia do solo Evento que vem sendo realizado nas principais capitais agrícolas do país E também em exposições internacionais Como o Expo Direto Cotrijal em Nometóquia Viviane, você mais do que ninguém pode falar com propriedade Porque você usa o reestruturador de solo E você como agrônoma Conhece muito bem a eficiência E a vantagem de você ter esse produto na cultura Sim A gente vem usando ele Já foi feita uma safra de inverno, uma de verão A gente está entrando na terceira aplicação agora E a gente já viu resultados Tanto em produtividade como em estrutura do próprio solo Melhorias na própria estrutura do solo Então a gente usa, vai continuar usando e vai aumentar a área, sem dúvida E como é que está o solo lá de ponto cerrado? Na realidade nós temos muita área lá com problema de muita compactação Por causa do excesso de pisoteio O nosso pessoal lá, o nosso produtor trabalha muito com gado no inverno E um dos gargalos seria esse Para a gente estar trabalhando com esse produto, com o microgel Para melhorar a estrutura do solo Porque tirar do produtor essa cultura até de trabalhar com o gado É difícil, então nós temos que aprender a conviver E buscar técnicas e produtos que possam nos auxiliar Para a gente ter um melhor resultado E sem perder essa atividade Então o solo na verdade, se a gente começar a detalhar um pouquinho mais esses organismos A gente vê que ele hospeda uma enorme biodiversidade Você tem num grama de solo De 100 milhões até 1 bilhão de células vivas 1 bilhão de células vivas em um único grama de solo Realmente um tema fascinante A tal biotecnologia do solo Que fez o casal Gilberto Varela e a esposa Mari Ficarem atentos até o final Tomando seu chimarrão nesta manhã de domingo E você vai ver depois os comerciais Acidentes com máquinas agrícolas Continua matando trabalhadores do campo Em Ponte Serrada Produtor morre após capotar um trator Em instantes aqui no Oeste Rural Oeste Rural Oferecimento O Sesc Sescope Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo Água limpa poços Perfuração de poços profundos Com equipamentos de alta tecnologia Nova Ranger A picape raça forte da Fora Esperantil E Piazza Tratores Concessionária New Holland para Chapecó Xancherê e Abernablos Qualidade na distribuição de sementes Desempenho nos diversos tipos de solo Rendimento operacional Robustez e praticidade A New Holland reuniu as melhores ideias Que já eram um sucesso em uma única máquina Nova PL 6000 Quem planta qualidade colhe rentabilidade Vá até uma concessionária New Holland e conheça Nova PL 6000 Na concessionária New Holland Piazza Tratores Em Chapecó Xancherê e Abernablos New Holland Sempre com você Água limpa poços artesianos Realizamos a perfuração de poços De acordo com a necessidade do cliente Contamos com equipes qualificadas E assistência técnica especializada Elaboramos projetos para licenciamento ambiental E outorga de uso da água Água limpa poços artesianos Localizada na BR 282 Quilômetro 538 Em Cordilira Alta Santa Catarina Telefone 4933244802 Beba água limpa Não importa a marca ou o modelo do seu veículo Uma hora ele vai precisar da assistência da Ourotua elétrica e baterias Baterias Moura É muito mais bateria Concertos e motor de partida Regulagem de ar condicionado Alarmes Vidros elétricos E presta socorro onde você estiver Ourotua elétrica Na General Osório Em Chapecó As baterias de 7 vidas Detetizadora catarinense Está atuando em empresas e indústrias de alimentos Fazendo higienização para o combate à Covid-19 Ligue 3329 3017 Agora concursos para agricultores Detetizadora catarinense Chapecó O Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó e região Cumprimenta os seus associados Pela passagem do dia do colono e do motorista Responsáveis pela produção e transporte de alimentos Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó e região Desde 1972 a serviço da classe produtora E fortalecendo o agronegócio Mensagem do presidente Caio Trave Bom dia amigos Aqui na Ford Mão Esperandil O amigo produtor adquire sua Ford Ranger XRT Modelo 2023 A picape raça forte Por somente 276.380 reais E você também encontra Ford Bronco Modelo 2022 Com até 10 mil reais de bônus E Ford Territore Modelo 2022 Zero quilômetro por 205 mil reais Mas estes preços somente aqui na Ford Mão Esperandil Aqui ser usado vale mais Ligue 4933217500 Ou nos siga no Instagram Arroba Ford Esperandil Hoje é domingo Dia de almoçar com a família No restaurante e pizzaria Bedim Olha que seleção de carnes está sendo preparada Para o almoço de hoje E também as mais saborosas sobremesas A família Bedim te espera a partir das 11h30 Junto ao posto gaúcho no bairro Efap Estacionamento com manobrista O programa Oeste Rural está em novo horário Todos os domingos às 8h30 da manhã Isso mesmo Uma hora mais cedo 8h30 Para você acompanhar as notícias do agro Na nossa região E a opinião dos técnicos e produtores rurais Você pediu E o Oeste Rural agora é mais cedo 8h30 da manhã Na NDTV Record TV Bem na hora do seu café ou chimarrão Oferecimento O Sesc Sescope Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo Água Limpa Poços Perfuração de Poços Profundos Com equipamentos de alta tecnologia For Ranger 2023 Por 276.380 Sonafor Irmãos Esperanzil E Piazza Tratores Concessionária New Holland Para Chapecó, Xancherê e Abernardo Luz E os acidentes com máquinas agrícolas Infelizmente não param Na costa do Irani Em Ponte Serrada O produtor Deunildo Ascari De 73 anos Perdeu a vida Após capotar o trator Onde estava também O seu filho Que nada sofreu Segundo informações Da secretária do Sindicato Dos Trabalhadores Rurais De Ponte Serrada Marisa Palha O Oeste Rural Tem alertado Sobre os perigos A questão exposto Diariamente Os Trabalhadores Rurais Alguns anos Mostramos o acidente Em que foi vítima O jovem Anderson Fahé Que perdeu Uma das pernas Num descuido Ao retirar Churume Da esterqueira Para levar até a lavoura Ele tentou Se livrar Da armadilha Que o puxava Pela calça Mas perdeu A luta E a perna Hoje Anderson Caminha Com o auxílio De uma prótese Que ele valoriza muito Pois levamos A história Do Anderson Para o produtor Rural Adi Jordan Na Colônia Sela Que assistiu De cabelo Em pé Ao lado De Dona Lourdes Do neto Bruno E do filho Emerson O que poderia Ter acontecido Também com ele Pois o descuido Foi exatamente o mesmo Mas a sorte Estava do seu lado Teve apenas As duas pernas Quebradas E alguns meses De cadeira de rodas Então aí a calça Foi e o senhor Ficou Fiquei Fiquei no chão Quando foi se levantar Viu que as pernas Estavam Não aguentando o corpo Não aguentou Quis tentar levantar E fiquei ali no chão As duas pernas Quebradas As duas Daí olhei para um lado A outra Por baixo Não enxergava Você foi o pé Daí olhei de novo Puxei com as mãos Daí eu vi Que estava engatado Ainda que está aí E o trator Estava funcionando Ficou funcionando Daí eu gritei Para o meu rapaz Estava lá longe Uns 500 metros Daí levei Daí desligou o trator Daí Me socorreu Me levou para o hospital No galpão Emerson manobra o trator Enquanto o seu adi Mostra o que sobrou Da calça Ainda com o cinto de couro E a rapidez Com que foi puxado Pelo traiçoeiro Eixo cardan Quando regulava O distribuidor De adubo orgânico Mas o senhor sentiu Que não tinha perdido As pernas Pelo menos Eu senti Daí quando vi Que estava ali Ainda fiquei Me animei um pouquinho E esse cardan Não tinha proteção Seu Odin Não tinha Estava sem proteção É bom que o produtor Saiba que as coisas mudaram No passado Recentemente As máquinas vinham Com o cardan Sem a proteção Esse cardan Ele estava exposto A N formas De o produtor Se acidentar Com o cardan Que engata na máquina Em função De diversos acidentes Terem acontecido Com os produtores Então as normativas Do trabalho Têm se preocupado Muito De trazer uma segurança Maior pro produtor Então a partir Dessa normativa nova Entrou a proteção Do cardan Certo Então essa proteção Ela está vindo Em todas as máquinas Novas Que tem cardan Pra acionar Com o trator Aqui nós estamos Exemplificando De que forma Qual é a forma Mais correta De você Estar acionando O cardan Trator Implemento Implemento Trator Fixa o cardan Com a proteção Fixa a proteção Pra com que o produtor Possa eventualmente Estar encostando Aqui Tá Essa é a forma Correta De você estar Acionando Trator Com o implemento Desta forma Aqui Você não vai estar Exposto A possíveis acidentes O senhor estava vendo Agora há pouco Ali o Emerson O Anderson Faella Deu a perna E botou uma prótese Ele foi mais complicado É mais complicado Bem mais complicado Esse rapaz aí Ele hoje Deu a volta por cima Tem cabeça boa Mas perdeu uma perna Na mesma situação Praticamente que o senhor Só que ele estava Estava tirando Estava secando Uma esterqueira Jogando pra dentro Do churumeira Tem que manter a cabeça No lugar E firme Tem que tocar pra frente Sempre tudo que é máquina Tem que ter Bastante cuidado O cuidado Nunca é demais Como vimos Os acidentes Com máquinas agrícolas Acontecem no menor descuido Portanto Muito cuidado Ao manesar E operar Máquinas agrícolas E esta edição Do Oeste Rural Termina aqui Mas você poderá Rever-a no canal Youtube Digite Oeste Rural E a data de hoje E reveja também Outros programas Obrigado pela companhia E um bom domingo A todos